E o primeiro item vai de like pra Giza, o melhor da vida, dúvidas, sugestões, deixa aí abaixo. Se você deseja uma consultoria, nosso Pix é giz__cena.comahora100 reais, ou você pode comprar um vídeo que o valor é 30 reais, Pix, descrição. Fez o Pix? Envia o comprovante pra mim pelo arroba gizarrosa, meu lista, e eu entro em contato contigo, tá bom? E deixa lá escrito o vídeo que você quer. Comprei esse daqui, ó, foi 7 ou foi 6 reais? Tem uma playlist aqui que o nome é pele penteado. Lá tem os produtos todos que eu uso na pele, e tem os penteados que eu faço em cabelo afro, quando eu estava com o cabelo liso, ondulado, blá, blá, blá. E os acessórios que eu compro também eu boto lá na playlist comprinhas, e na playlist também pele e penteado, ok? Esse daqui você pode usar? Sim. Você pode usar, gente, se quiser soltar os cachos. Antes eu lavei o cabelo e não soltei os cachos, ó. Me dormi com ele, ó, dei molhado com os cachos pretos. Tá? Mas... Hum, Rafa Maria, que celoso. Dá pra, quando você tá com o cabelo, os cachos todos soltos, como deixar o cabelo linda. Linda! Pesão, fome, a Pesão. Eu não consigo nem olhar. É linda demais. Não posso ir, não posso marcar a pele. E voltando, que eu não vim falar da minha beleza, que é notória. A ave Maria. Vira uma cachoeira com o olho pra mim. Ai, que tesão. Então, voltando. É... Se você tá com o cabelo assim, os cachos tudo murchos, como o meu, apesar de ter lavado ontem, mas não esperei secar, cuidar. Tá feio? Não precisa. Tá com preguiça. As lágrimas tão indo embora da tua cabeça, você não quer lavar a cabeça. Simples, querida. Vai na playlist, pele penteada, que eu ensino como você pegar o cabelo podre. Um casco podre. Cabelo que você não quer lavar, tá com preguiça. E deixar os cachos novinhos, sem lavar o cabelo, tá? Tem lá, certo? Então, às vezes eu uso assim, ó. Ele é... Ele parece ser tecido. Não é tecido. Ele é uma... Um tipo de borracha com plástico. Aí atrás... Ó, atrás é... Elástico, tá vendo? Atrás é um elásticozinho aqui, ó. Pra regular aí. Então, eu comprei esse, foi seis reais. Seis ou sete, não lembro mais. Como eu disse, você pode usar cabelo solto. Às vezes eu faço assim também, ó. Eu faço vários penteados assim, ó. Já fica a luz, põe uma fivela. Ou faço mesmo o que o Beto ama, quando eu prendo o cabelo sozinho, cachorro. Aí eu boto a fivela boniquinha, assim, ó. Porque eu não trouxe nenhuma. Mas eu boto uma aqui. Deixa eu ver se a barrona tem alguma por aqui. Vou botar a escurra aqui. Ó, bota assim. Faz um penteado, ó. Desperta, tá? Aí eu comprei esse daqui. Esse daqui, ó, foi dois reais. Comprei várias dessas, ó. Dois reais, né? Olha que bonitinha. Deixa eu tirar aqui. Já deixa o teu like pra gente. Deixa o teu like pra gente mais amada aqui. Ó, ela é assim, ó. Ah, eu aprecio esse aqui. Às vezes eu vou pra academia, boto três. Comprei várias. Boto três, assim. Então, você pode botar só uma. Tá? Aí, segura aí teu miolo. Segura o ar. Olha aqui, ó. Olha como fica. Beauty. Pode usar com essa aqui também, eu deixo. Usar duas, ó. Bota uma lá, ela no meio e uma lá. Às vezes eu faço assim. Ou, às vezes, eu boto as três. Às vezes, eu emendo. Olha, fica fofo. Não consigo. Eu deveria estar olhando pra cá, pra vocês. Mas eu sou tão linda. Meu amor. Quem eu fico olhando pra mim? Lindo. Tira um peixe. Tira um peixe. então despertando paixões, vamos continuar com o vídeo, antes que as palhaças deem um ataque de nervos que é isso, palhaças, comprem, cuidem da pele de vocês, das beiras, que vocês ficam melhor que isso, tá? cortei, fui cortar os irmãos, cortei, foi a beira dos dedos, tá? agora pronto, aí eu comprei, comprei uma brown, uma marronzinha, também, não sei como se diz em inglês, lilás, mas foda-se, não, é outra coisa, ó, comprei uma marronzinha também, comprei várias, dois reais, tá, um boletinho, ó, você pode, né, assim, botar, assim, eu usava assim, ó, às vezes, ó, quando eu vou pra academia, eu boto uma aqui, assim mesmo, aberto, assim, ó, coloco uma aqui, uma aqui, e outra bem aqui atrás, aí fica três, ó, assim, ou então eu junto as três, assim, ó, boto lá as três, olha, olha, qualquer acessório que você bota no cabelo, eu acho muito fofo, fica toda bonequinha, e espera o barrão, fico toda boneca, e espera o barrão, ó, a minha prima, que ela já não está entre nós, ela dizia assim, tá, por que que tu te arruma toda pra ficar em casa? porque eu me arrumo pra mim, primeiro lugar, segundo lugar pro meu barrão, tá doido se eu me arrumo quando vou sair, ela dizia, não é que eu me arrumo só quando vou sair, tô doido, me arrumo é pra mim, é, aí comprei as tudo de dois reais, olha, ela é estilo cotton, cotton, um estilo cotton, essa daqui tem menos elasticidade, não é, macho? ouro lá recomado, que é que é isso, ó, o diabo tá caindo aqui, olha, lindo, eu acho lindo, se cuida, se ama, se produz, ó, aí faço o afropuff, afropuff, boto elas, as coloco, tu me alheia as três, ó, pode usar solto, como eu disse, eu deixo tu usar solto, ou tu pode vir e fazer aqui, né, assim, ó, só aqui, assim, também, o rabo de cavalo, o rabo de cavalo é assim, ó, vou ver só o afropuff aqui, assim, ó, comprei, comprei uma preta, claro, que não pode faltar, ó, belíssima, pretinha, olha que linda, comprei a pretinha, deu real, mais baratinho, deu o quê? duas, quatro, seis, oito, acho que eu comprei uma vermelha também, bota todas aqui, ó, dá pra usar até como gargantilha, às vezes, ó, de vezes que eu não gosto de gargantilha, nunca usei, não, não, nunca senti vontade, ó, ah, não, já usei, é o miolo roda, já usei, sim, vamos ver a vermelha, linda, não pode faltar vermelha, a pombadira sempre tem que estar presente, minha amiga, vermelhão, pintar as unhas de vermelho, e segurar assim o microfone, cantar, pinta as unhas de vermelho, bota na tira vermelha, segura o microfone, canta, ô, o diabo, desperta paixão, já tem sério, antes não sou cultura, claro que é, todo mundo é cultura, com arco-íris na cabeça, diva com arco-íris na cabeça, esquecei, imagino que o título do vídeo será esse, diva com arco-íris na cabeça, que linda, ai, vou chorar, de tanta emoção, linda, aí comprei essa daqui, ó, a minha, ela tava pela hora da morte, né, tá igual, das palhaças, o miolo das palhaças, a arbeira das palhaças, ó, aí, comprei esse daqui, olha, comprei só um desse, pretinho, depois eu ia comprar um vermelho, não tinha, não, eu não lembro, acho que não tinha, esse daqui foi, três reais, baratinho também, e esse daqui, acho que foi um e cinquenta, não lembro, esse daqui, é, deixa eu tirar, então, deu dois, quatro, seis, oito, dez, dezesse reais, esse daqui, dá pra você usar vários jeitos, se vocês forem na playlist pele penteada, eu mostro lá, todas as maneiras que eu uso esse aqui, quando eu tava com o afro curtinho, eu usava, mas como um afropofo assim, ó, fazer um afropofo assim, porque aí, o cabelo tava curto, ele ficava bem cheio aqui, tá, porque cabelo grande, ele dificilmente irá ficar cheio aqui, parado, porque é curto, porque é comprido, dá pra usar assim, dá pra usar, quando eu ia pra academia, eu usava muito isso aqui, pra fazer aqui, eu usava assim, botava só assim, porque como ele tava pequenininho, e cheio, eu botava assim, pra fazer só o afropofo, tá vendo, aí ficava firmado lá, agora fica esquisito, ficará bom se eu botar um desse, ficará bom, mas esse aqui não, aquele é largo, e também, o meu cabelo caiu ruim demais, caiu horrores, mas é normal, o cabelo sempre cai, né, todo dia, no mínimo, 50 fios, tu irá perder, mas às vezes acontece, que o meu cabelo dá uma queda terrível, ó, mas se você tem muito cabelo, tu vai ficar lindo, ok? E, e é isso, beijos, vai, Giza ama, é nóis, deixa o teu like, pra pedir de mais amada, mais querida, desse Brasil, finalizar com a pomba de olho, não deixa de acessar, compra aí, uma consultoria de Giza, pra ajudar a Giza, ou então faz só um pix mesmo, aí eu recebo, tá? Gizanderlain, sena, roubiarru, ponto, é o nosso pix, ajuda a pedir, quer comprar um vídeo, 30 contas? Eu vim comprar muito pelo insta, arroba Giza Rossi, compra teu vídeo, escolhe aí o assunto que tu quiser, eu deixo, tá bom? É nóis, vai, beijos, vai, obrigada. Tchau,